E o primeiro passo para você salvar uma mensagem no WhatsApp é você, obviamente, acessar o aplicativo do WhatsApp e aqui na tela inicial do aplicativo do WhatsApp o que você precisa fazer é selecionar aqui um contato onde você tenha interesse em salvar essa conversa, né? E aí você vai selecionar esse contato eu vou selecionar um outro contato, talvez tenha um pouco mais de conversas aqui e aí pronto, está aqui esse contato se eu de repente quero salvar uma mensagem, uma conversa específica eu posso vir aqui e selecionar a parte dessa conversa que eu quero estou vendo que aqui quase não tem conversa eu tenho que salvar essa parte dessa conversa que eu tenho interesse aqui, por exemplo dou um toque longo, tá? e aí eu posso dar um toque longo não sei se você está reparando aqui deu um toque longo aqui, selecionou esses três blocos de conversa e aí eu posso dar um toque aqui no símbolo aqui da estrela tá? e aí todos eles ficaram com uma estrelinha aqui pode ser que esse símbolo, quando você selecionar aqui, não apareça e você precisa dar um clique aqui no menu três pontinhos para você conseguir acessar, tá certo? então ali, pronto, eu selecionei essa conversa eu posso vir aqui e selecionar, por exemplo tem um QR Code que eu pus aqui dá um toque longo aqui vamos ver se tem essa opção aqui se eu for no... é que eu toco nessa opção se não aparecer nada, pode ser que apareça assim favoritar também, tá certo? então aí você tem que ficar atento com relação a isso porque pode não estar aparecendo desse jeito e pode aparecer aqui favoritar então, eu dei um toque aqui você vai ver que ele também ficou com a estrela tá bom? e aí eu vou te mostrar logo em seguida como que você faz para poder acessar isso aqui outro caminho que você tem é você salvar essa conversa inteira mas aí não fica com essa interface, tá? você vai dar um toque no menu três pontinhos né? e aí logo em seguida você vai tocar aqui em mais né? e você tem a opção, olha aqui exportar conversa se você dá um toque aqui ele vai perguntar se você quer incluir os arquivos de mídia ou se você quer sem mídia quer dizer, sem as fotos, sem vídeos, sem áudios né? se você colocar com a mídia eu vou colocar com a mídia né? esse backup ele fica maior ele não é um backup ele é a exportação a exportação fica maior e você pode exportar para o lugar que você quiser aqui você pode copiar para um canto aqui no seu celular tá vendo aqui? ó gerenciar copiar tá vendo? e aí você copia aqui por exemplo né? escolhe uma pasta escolher a pasta do download fica mais fácil ó colar tá aqui ó tá vendo? ó dois contatos VCF então exatamente 6h39 da manhã então ele ficou aqui ó no download eu salvei e tem outro caminho também olha só que eu recomendo né? você salvar exportar a conversa vou incluir a mídia lá no drive por exemplo né? você vai escolher qual que é o nome do arquivo né? tá aqui já qual pasta que você quer colocar e qual que é aqui a conta que você vai usar para guardar isso aqui tá? eu vou dar um passinho para trás e vou salvar na pasta principal mesmo toquei em salvar tá? ah mas e aí como é que é quando abre essa conversa? eu vou te mostrar também logo em seguida tá? se você vier aqui no drive né? procurar aqui pelo drive você tem a opção aqui ó na tela principal olha aqui ó tá aqui então você vai ver essa conversa não aqui ó conversa tá vendo? conversa ele salvou o contato os dois contatos que eu tinha dentro da conversa e também criou a conversa tá vendo aqui ó ele tá falando tá vendo? aqui no meio da conversa eu faço um compartilhamento de dois contatos então assim ele vai baixar a mídia você tá vendo a imagem que tá lá os contatos que estão lá e também a conversa tá? tanto aqui quanto no download ficou da mesma forma tá bom? e aí ah mas e aí eu salvei e favoritei aí um contato como que eu acho? se você der um passinho para trás clicar no menu três pontinhos tá? olha aqui mensagens favoritas você consegue ver as mensagens que foram salvas tá vendo? bem legal bem interessante fica muito prático de você achar depois obviamente se você quiser se você der um toque aqui ó e for no menu três pontinhos você pode também fazer uma pesquisa aqui por uma mensagem escrever aqui alguma coisa e localizar por exemplo se eu escrever Ana olha lá ele já selecionou a parte né? se eu escrever vamos ver se dá QR não não tem essa parte ali não Alan Walker né? Alan aí você dá um toquezinho aqui ó é por alguma razão ele não achou o Alan não mas vamos procurar outra coisa porque provavelmente é o nome do arquivo é o nome do arquivo o nome do arquivo ele não vai achar né? que assunto por exemplo trocar por assunto com dois S e dou um toquezinho aqui ó ele vai trazer assunto então se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal se ficou alguma dúvida deixa nos comentários que eu vou te ajudar eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo